Pra vocês não esquecerem, tá? Repita o cultivo. Neutrons, Prótons, Relébios. Só tem que esquecer pra vocês não esquecerem. Vamos lá? Vamos lá, hein? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Um, dois, três. Neutrons, poltons, neutrons. Tudo? Neutrons, poltons. Vai esquecer. Vamos lá. O Neutrons, Poltons, Relébios. É uma parada. O Neutrons, Poltons, Relébios. O Neutrons, Poltons é positivo. O L é negativo. Vem comigo agora preste atenção. Não vacila não. Vou mandando esse som para aquele que... Vamos lá. Eu sou o Neutrons. Eu sou o Neutrons. Mais uma. Eu sou o Neutrons. Chega. Chega. Vem seu saco isso daí. Galera, ficou claro que Neutrons é carga neutra, o Proto é positivo e o L é negativo. Agora preste atenção. Não vacila não. Vou mandando esse som para aquele que é irmão. Fechou? Galera, pode ligar. 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 Obrigado.